Oi Vi, você é um fenômeno da internet, né? Graças a Deus. Que graças a Deus tá se mantendo porque o difícil não é... A minha irmã. É um fenômeno, graças a Deus. A minha irmã. Graças a Deus sempre, velho. A minha irmã. E daí, você sabe que a pessoa paga um preço muito alto por estar nesse lugar. Porque o difícil não é você chegar lá, é você se manter. E você tem se mantido e há de se manter pro resto da vida porque Deus quer assim. Mas, quando surgem novos fenômenos, existem comparações. Por exemplo, a Mirella, a Marielle e a Emiciloma. E eu queria saber de você, se incomoda essa comparação de seguidor, de like, de... O que você tem a dizer sobre isso? O pessoal fala muito, pega muito no seu tempo. Amigo, jamais me incomoda. Eu sigo as meninas já tem muito, muito, muito tempo. Eu amo elas, tipo... Eu acho elas, sabe, humildes, entende? Dá pra ver que elas são verdadeiras e tudo mais. Então, admiro muito elas. E essas comparações não me incomodam. Pelo contrário, desejo melhor pra vida delas. Que elas cresçam muito, 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 muito. Tem muito sucesso. E foi o que eu falei. Não existe isso de um lugar só, sabe? Tipo, uma pessoa só. Eu, por exemplo, não assisto só um story. Eu não acompanho só uma pessoa. Então, tem espaço pra todo mundo. E eu acredito que a Mirella, né? Que agora que tá, boom! Os stories delas, super engraçados. Acredito, sim, que ela vai crescer muito, muito mais. Não para por aí, sabe? Boto muita fé e respeito muito. E isso não me incomoda de maneira alguma. Desejo melhor pra elas, pra todo mundo, sempre. Ela crescer não vai me diminuir. Então, é sobre isso. Isso não me afeta de maneira alguma. E que ela cresça mais e mais e mais. Porque é legal, né? A gente ver as pessoas crescendo. As pessoas conquistando um espaço, assim. É muito, muito legal. E a gente que é do meio, a gente fica muito feliz. Pelo menos eu. Por todo mundo que tá aí no espaço. Ganhando espaço e crescendo. Então, torço pra que elas estorem ainda mais. Que virem mundial. Isso não me incomoda de maneira alguma. E se a galera faz isso no intuito de me incomodar. Hater, sei lá. Quem faz isso? Eu também não vejo muito, amigo. Porque agora, pra saúde mental, eu não tô acompanhando essas coisas. Mas acredito que deve ter. Sim, sempre tem. Isso não me incomoda. Mas eu só te fiz essa pergunta. Porque já imaginava que essa seria a sua resposta, né? É lógico, amigo. Mas é tipo... Então é bom deixar os pontos no zinho. Então é bom deixar os pontos no zinho.